Vamos agora para Paranaíba. Meu querido Alex Santos vem chegando com informações lá de Paranaíba. Vamos ver. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E mais de 30 beneficiários estão sendo selecionados para as unidades habitacionais que serão construídas através do programa associativo Casa Verde Amarela aqui em Paranaíba. A seleção está sendo feita pela Prefeitura e também a AGEAB, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a Caixa Econômica Federal e o Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Integral. A construção das 30 unidades habitacionais pelo programa já estão em andamento aqui no município. A parceria entre o município, o Estado de Mato Grosso do Sul e também o governo federal possibilitou a realização do sonho da casa própria para as famílias. O programa incorpora subsídio estadual e subsídio federal no financiamento do FGTS, ampliando e também facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300 a R$ 3.520. A Prefeitura fez a doação do terreno e cada unidade habitacional possuirá dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O programa Casa Verde Amarela é um conjunto de medidas propostas pelo governo federal destinadas a facilitar o acesso da população a uma moradia própria, garantindo mais qualidade de vida. Obrigado.